Era uma segunda-feira normal para o comércio, até este homem entrar na loja às 11h58 em ponto. A imagem do rosto do suspeito é da câmara de segurança da loja. Segundo os funcionários, o criminoso entrou na relojoaria sem levantar nenhuma suspeita. Foi atendido normalmente, olhou as joias e quis levar um cordão de 2.700 reais. O pagamento, então, seria feito no cartão. A máquina imprimiu o comprovante de pagamento. Olha ele aí. Mas só depois, o proprietário César Luiz Mancim percebeu que, na verdade, o depósito não aconteceu e que tinha sido vítima de um golpe. Viu uma mercadoria e viu o valor dela, determinou o preço e ele foi embora. Ele foi embora, depois de uns 40 minutos ele voltou novamente na loja e falou que ia levar aquele produto, aquela mercadoria. Então ele já sabia o valor que ia ser passado. Ele falou que ia fazer no cartão, a gente fez a venda da mercadoria para ele, passou o cartão dele na máquina, imprimiu perfeitamente o cartão com os dados da empresa, só que no segundo dia que a gente viu que o dinheiro não caía. Aí que a gente foi ver que o POS da máquina não era o nosso, era de uma outra empresa. Então a gente está aguardando a determinação da Cielo para saber qual é a análise que eles vão fazer, o que aconteceu. Para onde que foi esse pagamento? Para alguma empresa foi, entendeu? Cada máquina tem um POS que aparece no comprovante de pagamento. Mas para a surpresa de todos, no daquela venda, o número que apareceu não era o da máquina de cartão da relojoaria. O POS, que não é o da nossa máquina, é de uma outra empresa. E já foi encontrado pela Cielo essa empresa e isso aconteceu na terça-feira. Na quinta-feira já encontrou o depósito nessa empresa. Então houve o pagamento em outra empresa que deve ser do mesmo golpista. Nossa equipe não pôde ter acesso às outras imagens da câmera de segurança por causa da investigação. Mas o comerciante conta que percebeu nas imagens que o criminoso ficou um tempo com a máquina nas mãos. Momento que pode ter aplicado o golpe. Ele teve acesso à máquina de cartão e ele pegou a máquina para o lado dele. Então a hora que ele pegou a máquina para o lado dele, alguma coisa ele fez. Alguma determinação, alguma mudança na máquina, ele fez cancelando a venda ou mudando o sistema. Não sei o que ele foi feito. Só sei que não saiu o nosso POS e sim para uma outra empresa. Então uma coisa que eu recomendo aos lojistas é que na hora de passar o cartão, lógico que a gente não deve ficar olhando por causa da senha do cliente. Mas não tirar a mão da máquina, segurar a máquina e ficar com a mão na máquina. O boletim de ocorrência foi registrado e a empresa operadora do cartão também está empenhada no caso, que logo deve ser solucionado. Já que o homem suspeito da ação já é conhecido, tem passagens pela polícia. Já é uma pessoa que já tem passagem, ele é da cidade de São Paulo, entendeu? Já foi localizado lá, ele já foi preso outras vezes. E a gente aguarda alguma determinação, tanto da polícia como da Cielo. Agora o comerciante aguarda a empresa e a justiça para ver esse criminoso atrás das grades e, é claro, ter o dinheiro da mercadoria de volta. A gente trabalha todos os dias, dignamente, vendendo o nosso produto, atendendo bem os clientes e receber um golpe, não importa o valor, não é bom. Acho que ninguém quer isso.